Você que é de Brusque ou região, programador, iniciante ou estudante de tecnologia, venha fazer parte da Jornada Leps Havan. Serão 360 horas-aula dentro do Laboratório de Inovação da maior loja de departamento do Brasil. Com contratação imediata desde o início do estudo, venha fazer parte da nossa tripulação e prepare-se para uma formação que vai além do conhecimento. Sua jornada para o futuro começa aqui. É possível acreditar na mudança. Isso é vida, isso é Jornada Leps. Acesse o site e inscreva-se. Mãe é amor, mas também é preocupação, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Com a pandemia, a maternidade para muitas foi adiada. E quem decidiu aumentar a família nesse período, redobrou os cuidados com a saúde. Um desafio enfrentado com fé e muita esperança. A pandemia trouxe a Vanessa para o home office. O trabalho dela agora está um pouco dividido. Ela gerencia a empresa e se prepara para o nascimento da primeira filha. No sexto mês de gestação, o cotidiano da empresária mudou depois da descoberta da gravidez. Os cuidados com a saúde foram redobrados. A alimentação está mais equilibrada e a rotina de exercícios e a dança continuam. Sempre seguindo com os protocolos de segurança sanitária, é claro. Quando a Vanessa e o marido descobriram que estavam à espera da Isabela, ficaram preocupados por conta da Covid-19. Mas a doença motivou cuidado e dedicação total neste momento. Ficamos preocupados, é claro. A gente sai mais pelo necessário. A gente não tem ficado em aglomerações, nem participado de nada de grupos, festas, coisas assim. Estamos realmente com bastante responsabilidade. Estamos sempre em contato com a nossa obstetra. E o que essa futura mãe tem pensado em relação a bebê que aos poucos já está presente em casa, hein? É bem assustador, assim, o quanto a gente já tem de zelo e de amor por esse bebê. Imagino que quando ela já estiver aqui, isso será imensamente maior. Mas a expectativa é maravilhosa e a gente está vivendo, com certeza, o melhor momento da nossa relação, assim. A expectativa da chegada à rotina. A Luana, mãe das gêmeas e de mais três, é a prova disso. A rotina tem sido diferente mesmo. Por conta disso, uma força-tarefa com amigos e familiares foi formada para dar conta de todo esse pessoal. De novo endereço, a família Guimarães busca a adaptação com a rotina de alguns filhos com o ensino à distância. E também os cuidados com as pequenas, Liz e Beatriz, famosas em todo o país depois que a foto delas viralizou nas redes sociais. Com muita gente em casa, as relações se estreitaram mais ainda. Olha, tem sido muito corrido, muita ajuda, porque com duas e mais três é complicado. Mas a gente vai, né, cada dia, cada dia um dia e cada dia é uma felicidade. É felicidade, né? Tudo é um trabalho em dobro, em triplo, em quadro, em quinto, mas o amor também é muito maior. De quem aguarda ansiosa a chegada da vida, aquela que vive o presente, o real sentido de ser mãe. E coisa linda, que sinfonia, né? Cinco, minha gente. Mas tem família muito maior aqui na nossa região. Aquele pessoal, aquela família linda, grande, crianças para um lado, para o outro. Quem tem esse privilégio de ter filhos é realmente maravilhoso. Parabéns para você, mamãe, que se dedica tanto pelos pequenos e que, olha, os grandes nunca deixam de ser pequenos, porque sempre estão guardados no coração, não é verdade?